Funcionários de uma empresa de telefonia terminavam um serviço de reparo no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Os dois são abordados e revistados. Veja que um dos bandidos pega uma bolsa de ferramentas no banco da frente. Enquanto isso, o comparsa finge que nada acontece. Até disfarça e encosta no poste como se apenas conversasse com a vítima. Os bandidos roubaram também celulares e carteiras dos técnicos. Esse senhor que trabalha na rua presenciou o assalto. Estavam escondidos numa rua ali, quando os meninos estavam na escada, eles vieram enquadrar os rapazes e levaram ferramenta. O idoso conta que os trabalhadores ficaram bastante assustados com o roubo. Eles ficaram apavorados. Como os meninos tinham a câmera ali, ele pediu para ver nas câmeras. Numa rua próxima, em Itaquera, mais uma ação. Desta vez, um roubo de moto. Um casal foi abordado por dois bandidos também em uma motocicleta. Durante a ação, o veículo dos ladrões cai. Eles ficam confusos, mas ainda assim conseguem levar a moto das vítimas. Algumas pessoas aparecem para persegui-los, mas eles fogem. Até na segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a abril desse ano, foram em média quatro roubos por dia aqui na região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Números que assustam a população que pede mais segurança. Aqui, olha, está muito carente, principalmente à noite. Não só aqui no Parque do Carmo, na região toda. Os pontudores, todas as pessoas que levantam cedo, ficam sem celular mesmo. Fora, se não levar a bolsa com dinheiro e tudo. Está muito a desejar. Engraçado, estou vendo bastante mesmo, né? Eu nem saio com o meu sino leve, porque eu já tenho medo, né? Tinha que reforçar a segurança, né? Olha, primeiro, o coitado do cara está mexendo ali no poste da telefônica, ali da empresa de telefonia. O que o cara pode roubar de um sujeito que está trabalhando no poste da empresa telefônica? O que é que ele pode roubar? Não é roubar quase nada. Ele vai arriscar o cara reagir e matar o coitado do trabalhador.